Olá, olá, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Nossa receitinha de hoje é uma receitinha muito especial. O Leandro trouxe para vocês uma receitinha de bolo de banana com doce de leite. Que maravilha de... Gente, não precisa nem rechear, já sai assim com recheio e se o doce de leite afundar também já sai com cobertura. É maravilhoso, é diferente e super que combina banana com doce de leite. Às vezes a gente compra banana e ela acaba amadurecendo demais e ninguém quer comer. Então essa é uma ótima solução. É uma ótima solução também para as crianças que não gostam de comer fruta, gente. Esse bolo é tudo de bom e é muito diferente. Façam, façam aí para a família, façam para os vizinhos, para os amigos. Quando forem te visitar você não vai se arrepender. E você pode fazer em versões menores como bolinho de pote para vender. Então fica com a gente até o final do vídeo que você vai ver que receita maravilhosa. E não deixa de interagir aqui com a gente, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua sugestão, o que você achou, se você pretende fazer essa maravilha, tá bom? E ó, like positivo para o nosso canal e compartilhe seu vídeo preferido aqui do canal aí nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá para a cozinha que o Leandro vai começar a receitinha de hoje. Oi pessoal, trazendo mais uma receita para vocês. Para a receita de hoje nós vamos precisar de 5 a 7 bananas, uma xícara de açúcar mascavo, três ovos inteiros, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de leite, duas colheres de manteiga ou margarina, de 350 a 400 gramas de doce de leite, canela em pó a gosto, no meu caso estou usando uma colher rasa de sopa, mais uma xícara de açúcar branca para fazer a calda, e uma colher de fermento em pó. Bom pessoal, para começar a nossa receita, no liquidificador nós vamos despejar o leite, os ovos, o açúcar mascavo, uma das bananas picadas, a canela em pó, lembrando que é opcional, quem não gostar não precisa pôr, e a margarina ou manteiga. Agora nós vamos bater por aproximadamente 2 minutos, no vídeo. Bom pessoal, dando continuidade a nossa receita, em uma vasilha vocês vão despejar a massa que vocês bateram no liquidificador. Uma dica pessoal, antes disso, eu recomendo que vocês deixem a calda de açúcar pronto. Agora voltando para a nossa massa, despejou a massa que bateu no liquidificador, agora a gente vem com o trigo, sempre é bom peneirar o trigo. E vamos incorporando. E por último é só vir com o fermento, deixa eu puse um pouquinho a mais, é mais ou menos essa quantidade que põe. Uma colher não tão cheia. Mistura bem, está pronta a nossa massa. Bom, eu já estou com a minha forma aqui, ela já está untada, as laterais, o fundo eu não untei porque, no fundo nós vamos despejar a nossa calda, vai servir como a base. Aí por cima da calda nós vamos despejar uma parte da massa. E vamos despejar com as bananas. E vamos despejar com as bananas. E o doce de leite. E vamos despejar com as bananas. E vamos despejar com as bananas. E vamos despejar com as bananas. 80 graus por aproximadamente 40 a 50 minutos. Assim que estiver pronto eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Até já então. E vamos despejar com as bananas. E vamos despejar com as bananas. Música Legenda por Sônia Ruberti